... Faltando 17 minutos e meio pra acabar o primeiro tempo. Ó, ó que bolão. Ajeitada no meio, pintou o primeiro do Taubaté em cima do goleiro defesaça do bigode. Agora o Alex Lima tá em quadra, ó. Maurício, vou te falar uma coisa. O Taubaté tá bem na partida, tá levando mais perigo, com chances claras de fazer o gol. Tá muito espaçada a marcação aí do Joaçaba pra desespero do Paulista Nanduva. Olha aí chegando Joaçaba! Gol! Acabou de entrar. Não tava nem aquecido ainda, ó. Ele fechou pelo meio, cruzamento perfeito. Bola na medida. O tapa ali pro meio, ele chegou batendo de primeira. Jogada do Juninho pra ele. Ela pega no travessão e bate lá dentro. Não aproveitou o bom momento, acabou tomando o gol. Taubaté vem pra cobrança. Tá ali o Gabriel, hein? Do outro lado o Fabinho. É ensaiado, vamos ver. Fabinho já saiu do bate. Gabriel bateu, o goleiro pegou em dois tempos, bigode. Olha o Juninho trabalha, faltando um em 15, hein? Vai acabando o primeiro tempo. Aí o Alex, ele tá esmirilhando, hein, cara? Aí o toque pro meio, bola ajeitada. O chute, que bomba do Juninho, bigode pegou em dois tempos. Bola de pé em pé, vai tocando. O Taubaté, tá funcionando. Vai sobrar o chute pro gol! Gool! Gool! Fabinho pro Taubaté. Fabinho. E uma jogada que bateu ali na marcação. Mas como tá de passagem, não chega no tempo certo da bola, pode acontecer isso. Mas sobrou no pé do homem, né? Fabinho faz grande ídolo lá em Taubaté. Um baita de um pivô, um baita de um jogador. O homem gol da equipe. Vai ele, vai Marcinho. Bateu pro gol, uma bomba, nossa. Bola cravou lá atrás na grade, ó. E o bigode não consegue tirar mais, não. Sem tensão, era puxar o contra-ataque, né? Sem chance. Ó. Bem rápido, Joaçaba pintou gol no peito do goleiro outra vez. Ela voltou, Deivão. Segurou, tapa pra lá e pra cá. Saiu Marcinho, bola pra trás. Aí o chute do Deivão, salva o Marcinho! Gol! Gol do Joaçaba, Otanha, número 21! Faltando 2,58. Ainda restavam alguns segundos, né? Pra jogar com o jogador a menos do Taubaté. E aí, ó, Otanha, que esperto, ó. Tava marcado ali pelo Nenê. Nenê segurou, ele girou o pé. Ele quase deu um coice na bola pra fazer o gol. 2 a 1. Joaçaba tá na frente. Outra vez ele, podia ter batido, tentou o tapa, o gol tá aberto. Gol tá aberto, gol tá aberto. Na trave! E aí E aí E aí Obrigado.